É, mas você vê, por exemplo, você acha que você conseguiu um público que questiona as coisas, que é um pouquinho mais inteligente, mas aí você vê uma hora que você conseguiu angariar só a radical do Rage. Os caras são tão radical quanto os caras que gostam, só que eles odeiam, entendeu? Não tem muita gente lá falando merda, pô, quem dera que a EA me pagasse pra falar do jogo? Quando você joga o jogo sem... sem modo preconceito e este ativado, tem que jogar, cara. Eu jogando com os times merda aqui, pô, fica maneiro o jogo, cara. Joguei com o time do Japão aqui, acontece umas paradas maneiras. É, ontem eu tava jogando, caralho, aquele Benzema me tira do sério, né? Aquele Benzema é ridículo. É, quando você joga com esses caras super rápido, acontece mais bizarrice ainda. Quando você joga com os malucos lerdão, não acontece tanto não. Eu queria ver como é que era o X1 de modo amistoso, com dois times do Japão, por exemplo. Pô, aquele Benzema é ridículo de mal feito, ele sempre foi mal feito no... No PES ele também é mal feito, o Benzema. A velocidade do sprint eles diminuíram pra 5, o padrão é 50. Cara, eu testei já isso aí. Fica estranho, se você diminuir pra 45 já fica estranho, cara, não sai do lugar. Não, achei que a velocidade do jogo tá boa. O que eu diminuí foi a velocidade do passe, o acerto do chute, do computador principalmente. O meu eu botei no manual. Eu não consegui jogar com o passe manual ainda, que eu já não consigo mais no FIFA. Eu deixei chute manual, lançamento manual, passe na frente manual, mas o passe normal eu deixei normal. Esse que deveria ser o diferencial. Os jogadores medíacos eram pra ser os ruins, com jogabilidade ruim e os bons. É, mas no Holden não existe diferença entre o jogador, cara. A diferença é muito pouca entre o profissional, assim. Pô, essa porra do boneco ficar super rápido é ridícula no FIFA. Agora, eu queria realmente conversar com o Zara ou com um desses programadores do FIFA que o Zara conhece aí. Pô, pra entender algumas bizarrices do FIFA, né? Por que que algumas coisas tão bizonhas acontecem? O FIFA começou a acontecer essas paradas depois que eles mudaram de engine, depois que eles foram pra Frostbite. Que começou a passar o pé por dentro. Essas porra, assim, bizonha. Do 14 pro 15? Não, a Frostbite foi... Do 14 pro 15 foi da Impact pra Ignite. A Ignite ficou o FIFA 15, 16, 17 que veio a Frostbite. É, no 17 a parada começou a passar por dentro. Pô, e começou a passar por dentro e não... É muito estranho, assim. Parece que... Parece que o botão do passe, muitas vezes, ele controla só a perna do jogador. Tipo assim, você tá no meio de um domínio e você não sabe se você vai pra um lado ou pro outro. Aí você bota pra um lado ou pro outro e o cara entrelaça as pernas, assim. Aí tu aperta o botão do passe. Essa perna aqui ativa do nada e vira um taco de golfe e ele dá o passe. É uma coisa bizarra, cara. Pelo meio das pernas, assim, a perna do cara começa a se mexer. Pô, aquela jogada da cabeçada que eu mostrei. Pô, muito estranho. O cara pula e dá uma impulsão pra trás, assim. Pô, os movimentos do pé são muito mais naturais. Mas realmente faz diferença você conseguir controlar o jogador igual no FIFA, assim. Você ter o controle do jogador 100% livre, sem ter aquela porra daquele campo de força escroto. O campeonato japonês do FIFA não dá pra você saber se é licenciado ou se o japonês é tudo igual mesmo. Tem jogadores brasileiros licenciados. Não tem nem a seleção brasileira licenciada na FIFA. Não, mas o que adianta? Bomba Pet do FIFA velho. Pô, a diferença é muito grande, cara, do FIFA da geração passada pra esse novo. É bem grande a diferença. O jogo do PlayStation 5, do Series S, do Series X é diferente do do PC. Aí ele não lançou o PC pra nova geração. O PC ficou de fora. O PC é a versão do PS4. Senão ia ser maneiro de tal FIFA todo. Eu achei a diferença bem grande. Engraçado que eles botaram o cabelinho é porque esse 20, esse 22, é o 21 de PS5. É o 21 da geração que eles falam que não rodava. Tanto que tem o cabelinho do Messi, tanto que tem o cabelinho do Messi. É o 21 do PS5 que eles lançaram pro PS4 agora. Eu sou filho das puta, cara. No Series X você fica vendo o rastro da bola. Não, quando o campo tá molhado aparece um rastro às vezes. Então, essas coisas de maneiras são do PS5, que as bizarrices são as mesmas do 20. É, tem as mesmas bizarrices. A bola passar por dentro, do pé do cara. Aquela matada no peito, muitas vezes de pulga. A bola entra dentro do corpo do jogador. É, agora o cabelinho do Messi tem no PS4. Horrível aquele cabelo, horrível. Pô, hoje eu fiz umas jogadas com um time japonês assim. Eu falei, caralho, pô, maneiro, cara. Muita coisa acontece assim no jogo que é muito bem feita. Muita coisa assim. Principalmente esse lance da humanização aí que o Nego botou. Que o Nego tava zoando. Mas acontece umas paradas maneiras no jogo. E traz uma sensação assim de realidade legal. Mas aí a máquina pega a bola e começa a botar de um pé pro outro assim. Porra, é complicado, né? Chama alguém pra jogar online com você. Eu queria muito chamar o Zara no canal. Mas eu sei que a galera vai virar o demônio. Porra, caraca, as pessoas não tem educação. As pessoas não sabem conversar. As pessoas não conseguem entender que os outros precisam trabalhar. Que negócio é negócio. É, as pessoas estão virando Nando Moura. É isso que tá acontecendo mesmo. Eu botei lá que eu virei GameChanger. Todo mundo falando que eu fui comprado. Eu botei no Twitter que eu virei GameChanger e perdi mais de 50 inscritos. No Twitter. É, mas você vê, por exemplo. Você acha que você conseguiu um público que questiona as coisas. Que é um pouquinho mais inteligente. Mas aí você vê uma hora que você conseguiu angariar só a radical do Rage. Os caras são tão radical quanto os caras que gostam. Só que eles odeiam, entendeu? Não tem muita gente lá falando merda. Pô, quem dera que a EA me pagasse pra falar dos jogos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.